Ó, o número de travessões é o número de bis que você vai comer. Vamos para cima. Ô, Lô. Que raiva. Que isso, cara? Dá um para mim. É só um mesmo, Léo. Só um, cara. Teve bom, né? Pelo menos pegou um. De vontade eu não morro. Cara, sabe quem vai levar essa caixa? Juvena, cara. Juvena. É o segundo Juvena. Segunda de Juvena. Pode dar um para o Juvena já? Segura o Juvena aí. Pega aí, Juvena. Pega aí, Juvena. Não vai comer nem um bis. Felipe Toys, tem que acertar o travessão. Acertou. Vamos ver, Felipe Toys. Nossa! Caraca, vai levar a caixa, velho. Felipe Toys, dois chutes e dois gols. Quase, cara. A última chance, Felipe Toys. É isso aí. Já pode entregar os dois do Felipe Toys. Acertei dois! Acertou dois. Dois! Acertou dois. Acertei dois! Acertei dois! Um! Acertei dois! Aladim. Olha lá, galera. Olha lá. Caraca, velho. Quase. Olha. Oh, não! Ah, não, cara! Não! Eu mereço tudo. Oh, merece, cara. Eu mereço. Não, merece. Merece. Pode levar, Aladim. Posso contar com os bis aqui? Pode contar, cara. Quanto tem aí? Quatro, oito, nove, onze. Onze bis, cara. Não é. Oh, me dá um, Aladim. Não dou. Me dá um. Oh, Aladim, torço não merece não. Eu tenho um coração bom, galera. Ah, obrigado. Você mereceu, cara. Pega um aí na câmera. Você mereceu. Boom.